Eu posso te ensinar a projetar em BIM em horas. É isso mesmo, se você quer ou precisa aprender a projetar em BIM, pra ontem, pra que raios você vai ficar investindo nesses cursos completíssimos, quando tudo que você quer e precisa é somente aprender o essencial para começar a projetar agora. Os cursos completos são bons e eu gosto muito deles. Porém, eles também são longos e exigem bastante dedicação. Eu não sei se você sabe, mas o BIM acaba de se tornar obrigatório aqui no Brasil. E talvez você esteja precisando urgente aprender, ou ainda quer se prevenir e não deixar tudo para a última hora. Independente de qual seja o seu caso, eu posso te ajudar. O curso Projeto Fácil permite você aprender a projetar em BIM em questão de horas. E o melhor, investindo muito pouco. É um curso simples, porém muito poderoso. Além disso, você ainda ganha um curso bônus de um render top de linha, pra você fazer as imagens, vídeos e passeios do seu projeto. E aí, curtiu? Então clica no botão Saiba Mais, que eu quero te contar um pouco mais sobre esse curso. Beijo, tchau, tchau.